A promoção que eu vou falar nesse vídeo é do aniversário premiado Shoptime. São 300 mil em prêmios para você equipar a casa inteira. Uma festa de prêmios para todas as casas. São sorteios semanais de 25 mil reais e um super prêmio final de 200 mil. Você se interessou pela promoção? Então fica ligado aí no nosso canal. Promoção Aniversário Premiado Shoptime É muito simples participar. A cada 100 reais em compras feitas no Shoptime, você tem direito a um número da sorte. Após a compra, dentro de até 48 horas, você recebe um código único por e-mail para se cadastrar no site da promoção. Quando esse e-mail chegar, faça um cadastro no site da promoção. Ah, não se esqueça de usar o mesmo e-mail de sua conta do Shoptime. Após cadastrar o seu código, seus números da sorte estarão disponíveis em até 48 horas no site da promoção. Quando quiser consultar seus números, basta fazer seu login. O prazo máximo para participar da promoção é compras no Shoptime até dia 1º de maio. Cadastre-se no site da promoção até o dia 3º de maio. Confira o regulamento e o FAC para maiores informações. Aqui tem as datas dos sorteios e o regulamento. Vamos então verificar o regulamento. Essa é uma promoção assemelhada a sorteio. Ela é válida para todo o território nacional. Período de participação, que é o que interessa para a gente, vai até o dia 3 de maio. Você tem que fazer o que para participar dessa promoção? O cliente que realizar compras a cada R$ 100 no site, ou no aplicativo, ou no Televendas, o site é www.shoptime.com.br. Durante o período da promoção, você ganha um número da sorte, a cada R$ 100. E agora o detalhe importante. Somente poderá participar da promoção o cliente que informar o mesmo número do CPF e e-mail que constar na respectiva nota fiscal de compra no site Shoptime. Uma vez que tal dado deverá coincidir com o dado do cadastro do participante. Ou seja, a nota fiscal não poderá ser cadastrada em nome de terceiros. Serão realizados 5 sorteios e em todos eles serão contempladas as compras desde o dia 4 de abril. Então se você participar agora no início da promoção, você concorre a todos os sorteios. E você não pode somar as suas notas. Tipo, você gastou R$ 50 hoje, R$ 50 amanhã e somar as notas para dar um número da sorte. Não. Tem que ser múltiplos de R$ 100. Então se você gastou R$ 100, você ganha um número. R$ 200, ganha dois. R$ 150, ganha um número só da sorte. E assim por diante. O prêmio semanal, um vale compras. Para usufruto em produtos disponíveis no site da Shoptime, dando a oportunidade de adquirir produtos para casa. No valor de R$ 25 mil. São quatro prêmios de R$ 25 mil. E um prêmio de R$ 200 mil. Também para usufruto em produtos disponíveis no site Shoptime. Total da promoção, da premiação, é de R$ 300 mil. São 100 séries, de R$ 0,00 a R$ 99. Corre pela Loteria Federal. Aqui tem as perguntas frequentes. Eu acho que eu já esclareci a maioria delas. E o que é a promoção aniversário premiação do Shoptime? É a promoção, durante o aniversário do Shoptime, que a cada R$ 100,00 em compras realizadas no site, app ou televendas, você ganha um número da sorte para participar da promoção. Quem tem direito a receber mais números da sorte? À medida em que você vai acumulando compras de R$ 100,00, você vai ganhando um número da sorte. Aqui está o exemplo, R$ 100,00 um número, R$ 200,00 dois números, R$ 300,00 três números, R$ 1.000,00 dez números, e assim vai. Eu não tenho conta no Shoptime, eu posso participar? Não, você tem que abrir uma conta. Quais os produtos são válidos para o sorteio? Qualquer compra, todos os produtos da Shoptime. E como eu vou saber que eu ganho o prêmio? Se você for premiado, a produtora do sorteio entrará em contato com você via e-mail ou telefone. Então, uma dica que eu deixo para vocês, consultem sempre a caixa de spam do e-mail, porque muitas promoções, a comunicação de premiação, elas vão para o spam. Preciso guardar a nota? Sim. Posso cadastrar o sorteio em nome de outra pessoa? Não. Ganhei o prêmio. Posso trocar? Também não. Vale compras? Deverá ser usado somente para compras dentro do site ou app do Shoptime. Lá você encontrará milhares de opções para a sua casa. Eu ganho o prêmio e quero dar para outra pessoa. É possível? Também não. Somente o vencedor poderá usar o prêmio em sua conta do Shoptime. E se você receber o código e ele der erro, entre em contato pelo saque da empresa. Aqui tem os telefones. 0800-229-9898, capitais e regiões metropolitanas, 0800-229-9898 para o Rio de Janeiro. E as demais regiões, BDD11-4003-9898. Ou pelo atendimento via e-mail. E se depois de 48 horas o seu número ainda não estiver disponível, entre em contato com a empresa promotora. Galera, eu adoraria ver o nome de pelo menos um de vocês aqui nessa página. E quem for participar, muito boa sorte. E vamos que vamos. Esse é o canal Caçadores de Promoções. Caçadores de Promoções